Aos 17 anos, Bruno Barreto dirigiu seu primeiro longa-metragem. De lá pra cá, foi responsável por várias produções do cinema brasileiro. A exemplo de O Que É Isso, Companheiro, produção de 1998, indicada ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Desde que surgiu, o Canal Brasil acompanha o trabalho do cineasta. Todos os filmes que eu faço são sobre pessoas, são filmes de personagens. Eu gosto de contar histórias com personagens que eu me identifico, que me emocionam, que me fazem rir. Eu não durmo sem ver o Canal Brasil. Toda noite eu ligo o Canal Brasil. O que será que está passando no Canal Brasil? Eu me sinto ninado pelo Canal Brasil. Não é difícil entender por que o cineasta escolheu o Rio de Janeiro como cenário de uma história de encontros e desencontros amorosos. Porque no Rio de Janeiro é impossível ser feliz sozinho. A comédia romântica com Luana Piovani e Marco Rica, narra a improvável história de amor entre um corintiano roxo e uma palmeirense fanática. O casamento de Romeu e Julieta é sobre como o futebol muda a vida das pessoas, como o futebol transforma a vida das pessoas, como as pessoas se deixam mobilizar pelo futebol, pela emoção do futebol. Está sendo uma experiência muito bacana. Eu estou fazendo o filme de uma maneira mais jazzística, mais improvisada, filmando com duas câmeras o tempo todo, em Super 16, então tem uma leveza na mise en scène. Sempre resisti à improvisação. E eu acho que o resultado está ficando muito interessante. Caixa 2 é a adaptação cinematográfica do sucesso teatral escrito por Juca de Oliveira, que ficou mais de seis anos em cartaz. A minha maior preocupação foi de que ela não ficasse teatro filmado. E eu tenho certeza que eu fui bem sucedido nisso, porque o filme tem um ritmo vertiginoso, tem uma cadência assim, que é muito excitante. O filme mais recente de Bruno Barreto é inspirado em uma tragédia carioca. Trata-se da história do ex-menino de rua Sandro, que há oito anos sequestrou um ônibus. O 174, o filme, é um trabalho de ficção e é a odisseia do Sandro, desse personagem, até esse final trágico. Mas o ônibus 174, o episódio do ônibus, é apenas o clímax do filme, é apenas os dez minutos finais. Eu acho que a nova programação está muito bacana. Eu acho que é uma programação dinâmica. Eu gosto de ver os curtas, curta na tela. Eu gosto de ver os making-offs. Eu gosto de tudo no Canal Brasil. Eu realmente gosto de tudo. Eu gosto de tudo.